Me deu muitas, incontáveis, e o melhor, o senhor me deu almas que geram almas. Olá, você sabe que nem todo mundo que senta do seu lado na igreja é seu amigo. Fernando Haddad, presidenciável do PT, derrotado nas urnas nas últimas eleições, sofreu mais uma derrota, dessa vez na justiça. O PT foi condenado por danos morais por ter chamado o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, de fundamentalista charlatão, com fome de dinheiro, e terá que pagar quase 80 mil reais. Na ação, Haddad se defendeu dizendo que não tinha a intenção de ofender o líder religioso, mas isso não foi suficiente para o juiz Marco Antônio Muscare, que afirmou na decisão que o petista sabia de suas palavras e que elas seriam ofensivas. Pode-se gostar ou não da crença, da figura e da igreja do autor. Pode-se evitar seus templos, seus programas de televisão, inclusive dar notinhas irregulares às autoridades competentes. O que não se pode, em hipótese alguma, é atribuir ao bispo características incompatíveis com a liderança que ele exerce perante milhões e milhões de cidadãos brasileiros e estrangeiros. A decisão é de primeira instância e Haddad pode recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vale lembrar que durante as eleições, Fernando Haddad e o bispo Edir Macedo ficaram em lados opostos. Antes, Fernando Haddad, o PT, Edir Macedo e a Igreja Universal eram todos, digamos que, da mesma panelinha. Nessa eleição, Edir Macedo tirou de lado, foi apoiar Bolsonaro e Fernando Haddad foi frequentar a Igreja Católica. Será que por isso rendeu notinhas e agora foi parar na Justiça? Bloco Social, qual sua opinião? Deixe seu recado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.